No vídeo de hoje, eu prendi os meus amigos numa prisão de obsidian de 1 bilhão por cento segura. E falei pra eles, se você escapar, eu vou te dar um prêmio, um prêmio incrível. A questão é, eles vão conseguir escapar dela? E como é que funciona essa prisão que eu vou fazer? Então se você quer saber tudo isso, assiste o vídeo até o final que é muito importante. Deixa o gostei e se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 900 mil inscritos. E lá JPVP, se chegar a 900 mil inscritos ainda esse mês, eu pinto o cabelo pela primeira vez na vida. Prometo, da cor que vocês escolherem, hein? E bom, o primeiro passo pra fazer essa jaula de obsidian que eu quero fazer, essa prisão aí, impossível de escapar, é obsidian. Porém, antes, olha o pôr do sol da irmandade, que lindo, mano. Vamos tirar uma foto aqui, aqui ó, vou postar com a hashtag irmandade. Pra quem não tá ligado e pra quem já suspeitou, sim, essa é a skin do Luffy, do One Piece. Se vocês quiserem que em algum momento eu faça o barco deles aqui na série, comenta aí que eu vou fazer daí. Pra quem não sabe, no último episódio eu fiz esse campinho de futebol super maneiro e funcional. No qual eu posso vir com os meus amigos que jogar e com um armor de série a gente faz assim, olha. Chuta a bola. No caso, seria bom ter uma espada ali em repulsão, só que eu deixei a minha em casa. Mas a gente vai chutando a bola, desviando um do outro e tudo mais, até fazer um gol. Muito da hora, né? E se você não viu esse vídeo, significa que você tá perdendo muita coisa aqui do Irmandade 2. Então, ó, se inscreve, ativa o sininho e passa aqui na descrição, que tem a blitz completa da série pra você não perder nenhum desses vídeos da hora, fechou? Enfim, vamos pra casa lá que nós temos coisa pra fazer. E, ó, eu voltei aqui pra casa e entrei na minha forma de XP só pra ver como tinha ficado nessa madrugada. Porque eu saí de madrugada e entrei agora no servidor, né? Não, saí era umas 10 da noite e agora são 11 da manhã. E já tem isso aqui tudo, mano. Essa forma é muito legal porque só dos caras online estão funcionando, né? Por falar nisso, eu tô pensando em algumas coisas pra mudar ela. Eu tava pensando em terminar de cavar essa chunk inteira, fazer uma base secreta lá e daí eu dar uma decorada na parede e tudo mais. E vocês vão entender em breve se eu for fazer. Enfim, já que a gente vai precisar de obesidades pra esse projeto, está na hora. Deu finalmente em cantar a minha picareta. Então, vamos voltar pra forma de XP. Eu acho que não vai ter muita XP porque eu não deixei acumular quase nada, né? Eu fico pegando todo dia em vez de acumular, gente, eu sou louco. Ó, eu venho aqui, pego uma pedrita, travo o funil e esquento essa pedra. E assim que eu pegar ela, eu vou pegar toda a XP acumulada nesses bloquitos aqui e nesse. Não vai ser muito porque eu já tenho 8 de XP e são pouquíssimos blocos. Eu nunca tô deixando encher o balde todo, mas já vai ajudar. Ó, já vamos pro nível 19, vai. Já é uma ajuda, querendo ou não, vai. Pô, tipo, foi 11 níveis sem fazer nada, né? Então, enfim, vamos usar outra forma de XP do servidor pra formar esse restinho de nível que a gente precisa pra encanar a sua picareta. Eu queria tentar pegar uma eficiência 4, quem sabe? Uma eficiência, pelo menos a eficiência 3, sabe? Só pra gente poder quebrar obsidian de boa, porque eu vou precisar de muitos obsidianos pra esse projeto. E vamos ver. Ô, louco! Eficiência 4, louco de cara no nível 30. Então, quer saber? A gente vai formar sim. Só que já que toda vez que eu faço o ângulo da minha filmagem daqui, hoje eu vou fazer daqui só pra variar. Vamos escolher um ângulo bem bonito aqui, ó, gente, ó. Deixa eu ver. Nossa, esse ângulo aqui é da hora. Mas vem aqui, ó, bonitinho. Gente, vamos formar XP. Bom! Calma aí que agora tem que... Gente, é, ó, peraí. Gente, essas partes aqui, vocês veem só bonitinho, né? Vou explicar pra vocês. Essa tela que vocês estão vendo agora é a mesma tela que eu vejo. Então, tipo, eu tenho que mexer o mouse assim, tentar entender, porque, tipo, eu não sei onde eu tô mirando. Então, eu tenho que vir aqui, olha, assim, ó, todo louco. Me achar e achar o lugar que eu tô passando os mobs e ficar clicando. Então, não é tão fácil quanto parece, não, tá? Enfim, eu vou formar aqui, tá bom? Eu já volto, tá bom? Gente do céu! Gente do céu! Aqui! Gente, consegui! Tô com o nível 30. Agora vamos encantar a nossa pequeneta. Não, não, peraí, peraí. Cadê? Vocês vêm junto, eu já falei, gente. Vem, cola aí, cola aí, cola aí! Tá bom! Bum! Nossa! Pô, podia ter vindo um quebrávelzinho 3, né? Junto. Não, mas tá ótimo, eu tô feliz. Agora sai daqui, sai daqui, sai daqui. Na real, eu tô tão pertinho aqui do nível 30 que dá pra tentar mais uma vez. Ah, eu vou tentar, vai. Boa, nível 30. Tum! Ó, não tem o inquebrável, mas, ô, fortuninha já é maê, maê, maipá, né? Ah, eu vou me contentar com isso, eu tô feliz. Tá, peguei a obsidian que a gente tinha no nosso baú, que era essa única aqui. Tá pertinho. Só falta dois packs e meio. Ah, medo. Tá, já que pegar a obsidian vai demorar um pouco, eu tenho uma coisa mais legal pra mostrar pra vocês enquanto eu vou lá pegar ela, fechou? Você lembra que no último vídeo, o Apu veio pedir pra eu dar uma conversada com o Raul sobre um cavalo dele que sumiu? Cara, eu nem tô entendendo aquele bagulho lá. Não sei se é de verdade, não sei se é RP, mas eu falei, tá, vai, eu ajudo, vai. Então, rolou mais coisas. Primeiro, o Apu veio e me deu um presente. Vô! Tudo bom? Seria essa a campainha oficial do Minecraft? É, só que tem que ser assim, ó. Ah, não sou tão bom em clicar, não. E aí, Ligia, como é que você tá, meu querido? Ah, tô só bom em você, mano. Mano, eu tô bem, velho. Eu tô trabalhando num novo serviço, você acredita? Eu percebi, mudou até de roupa. Ah, então, você viu minha roupa de arqueólogo? O que você achou? Ah, é um arqueólogo? Achei que era aqueles caras que faz as casinhas, tipo aquele moinho ali, sabe? Não, é arqueólogo, mano. Hoje eu vou escavar algumas coisas, Ligia, mas, ó, depois eu te mostro certinho. Eu vim aqui te trazer um presente na realidade, mano. O que você acha? Você quer? Depende de qualquer encantamento. Pega aí, ó. Esse aqui é presente, viu? Deixa eu ver. Uh! Remandes! É, Remandes, mano. Eu tô querendo abrir uma nova franquia de encantamentos. Então, ó, se você precisar de remendo, não hesite em me procurar, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Falaremos mais em breve, então. Muito obrigado. Não, de nada, velho. Você tem esmeralda aí? Se você quiser, é baratinho aí. Eu tenho duas, serve? É... Depois a gente conversa, beleza? Ué! Eu vou lá falar com o Pedro, que você vai... Valeu, Ligia. Hum, tem não, hein? Tá, então até ok. Ele me deu um livro de remendo e vocês viram, né? Aí, depois, aconteceu uma outra coisa. Primeiro, ele deu esse livro e depois aconteceu aquilo no vídeo de ontem, que ele veio pedir pra conversar com o House. Aí, mais tarde, aconteceu uma coisa estranha. Resumidamente, ele pediu pra eu ir falar com o House, contratar o House pra arrumar um cavalo, pra ver se ele tinha roubado o cavalo do Apu. O House veio me entregar o cavalo. E foi estranho. Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar o Obsidian, enquanto isso o editor vai me mostrar o take do House entregando o cavalo do Apu. RNG, cadê você, meu querido? Rars, cadê você? Oi? Tô aqui fora, tô aqui fora. Cadê tu, Zé? Tô aqui, do seu lado. Rota incorporando o cavalo, Rars? Não, eu tô... Mas você tá me vendo, não? Oi, Deletinho. Oi, Rars, tudo bom? Deletinho. Cara, tá aí, ó. Seu cavalo veloz aí, ó. Esse aqui é o cavalo veloz que tu falou? É, ué, você não pediu um cavalo veloz? Tá aí, ó. Esse aqui é veloz. Esse aqui é rápido, isso é uma flecha. Tá ligado, você não é um cavalo, né, cara? É, não, cara, lógico que é. É da família dos cavalos lá, é só um pouquinho menor. É da família, mas não é um cavalo. É, cara, tem orelha, quatro patos e um rabo, é um cavalo, véi. Ó, Rars, olha aqui, ó, meu peitoral de diamante. Isso não é de diamante, mas é da família do diamante, né? Porque é um peitoral também, né? Não, não, senhor. Você pediu um cavalo rápido. Eu trouxe um da família dele. Tá feita a entrega, né? Tá, 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 tá. Obrigado, obrigado. Tá, pra comer de conversa, eu nem entendi direito porque tu pediu um cavalo, se não que você já tem aí uma lazão, mas então. Porque o meu é lerdo, mas tá de boa, tá de boa, tá de boa, obrigado. Esse é rápido, esse vai ser bom, vai te servir, viu? Ah, tô uma máquina, Ferrari quase. É, vixi, é uma flecha, é um tiro, véi. Sai correndo, véi. Sai que esse cara que ia bate na bunda até, véi. Tá, obrigado, Rars, obrigado. Vamos ver a negócio de você, tá bom? Ah, tá bom, não tem devolução, não. É, gente, o Apu vai ficar meio, 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 meio pá, né? Obviamente, dá pra ver então que o House desconfiou, mas aí é coisa com o Apu. Eu vou entregar pra ele vendo que dá, por causa que a minha parte era receber isso daqui. Agora vamos ver o que dá, né? Ficou muito ligado com isso. Vamos mandar uma mensagem criptografada, famoso Theo pro Apu. Tá, é, Zé? Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, gente. Vou mandar mais um só pra ficar de idiota, gente. É, Zé, 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 Zé. É, LG, o que vocês conversaram? Bom, foi um sucesso. Ele entregou o seu cavalo mais rápido do que tudo nesse universo. Pera, ele te passou a coordenada então, porque aquilo ali não é meu cavalo não, LG. Bom, aí é coisa sua, pô. Ele falou que é da família do cavalo, é tão rápido, era um alazão, blá, blá, blá. E ele falou que eu já tinha um cavalo, não entendeu porque eu queria. Então, bom, acho que seu plano não foi tão bom, ele desconfiou. Mano, será que ele desconfiou? Ele falou alguma coisa? Cara, ele tava entregando bem debochado. Eu acho que ele com certeza percebeu teu plano. Ah, velho, mano. Pelo menos o burrinho é rápido? Cara. Ele é meio manco, mano. Ele é meio manquinho. Você tem uma cela, pelo menos. Pelo menos, tadinho, ele tá brabo. Calma, burro, calma, 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 calma. Ó, pô, dá da mesma moeda, velho, se vinga dele. Mano, é isso, LG, é isso. Mano, eu achei que era o plano perfeito. Mais ou menos, mas obrigado pelo remendo, tá? Obrigado pelo remendo. É, tá bom, mano, eu saí perdendo um cavalo, um remendo e seis diamantes. Eu não quero pensar mais nisso, sai. Tá, precisamos tomar aí, tá bom, Zé? Tchau. Valeu. Ah, mano, na moral. Eu, sinceramente, nem sei o que falar. Eu acho que o povo do servidor tá meio louco. Eles tão precisando de uma dose de medo na alma deles. Vocês vão entender, Bré. Interessante esse negócio, né? O cara ganhou um burro em vez do cavalo. Enfim, interessado pra saber no que vai dar isso. Ó, peguei as obsidians e eu achei diamante no caminho. Fortuna 3 acendeu, gente. Olha aqui, ó. Temos quase um pack de diamante. Aliás, meu diamante inicial ainda tá aqui? Ainda tá aqui, tudo bem. E, bom, agora só nos cesta fazer, então, a nossa jaula. Eu tava pensando seriamente em fazer ela aqui, ó. Acho que aqui é um local bom pra fazer. Ó, eu preciso de aqui vai ter uma fornalha, vento, cama, vento, crafting table. É, eu acho que esse espaço é, tipo, literalmente todo o espaço que eu preciso pra fazer o nosso negócio. Então, um, dois, prontinho. Tá, todo o espaço que a gente vai precisar, literalmente, pra fazer a nossa jaula de obsidian, já tá pronta. Eu vou botar umas regrinhas, tipo, pra galera, tipo, não quebrar obsidian e uma lanterna que eu vou botar aqui dentro, só pra, tipo, não estragar a brincadeira. E já tem tudo o que precisa de verdade mesmo. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom, como é que você tá? Bom, bom. Vocês viram o opo, mano, no bom dia aqui, agora, na calda ou nada? Ele é que eu tô na minha calda e tal. Significa que a nossa primeira cobaia está pronta. Então, tá bom. Uma coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer um chãozinho de lava aqui. Eu acho que vai agregar bastante. Ah, sim. Tá bom. Vamos pegar o resto dos blocos. Cara, eu tô muito animado. Vai funcionar bem demais. Aliás, eu vou ver se eu dou um prêmio pra pessoa que conseguir escapar. Tipo, quem sabe um bloco de diamante ou não? Não sei, pode ser um bloco de diamante. Ó, eu acho que eu tenho tudo já. Vamos ver. Ó, aqui vai ter uma crafting table, aqui vai ter uma cama, aqui vai ter uma fornalha com 13 carvões, uma lanterna apenas para iluminação e agora eu só preciso espalhar lava aqui por tudo. Mas, daqui a pouquinho, calma aí, deixa eu só fazer mais um chãozinho aqui, ó. Só pra ter chão mesmo. Esse bloco de muso quebra galho nessas horas, né? Tô dando uma arrumadinha aqui, galera, só pra não ficar muito feio, porque acho que não é legal fazer um projeto tipo que fica mal, que fica um projeto mal feito, sabe? Acho que é legal fazer um projeto completinho. Pronto, assim tá bom. Tá, o bloco de diamante eu vou deixar bem aqui pra ilustrar o prêmio da pessoa e vou só espalhar as lavas e a carne podre. Pera aí. Ó, gente, se passou um tempo, terminei aqui de colocar as lavas e as carnes podres, senão eu vou colocar lava em tudo porque não precisa. Eu vou explicar como que funciona o desafio. Bom, o desafio se consiste na seguinte coisa, a pessoa vai estar totalmente presa nessa salinha aqui. Na teoria ela não tem como sair, correto? Aí, o que ela pode fazer? O primeiro passo vai ser quebrar a grade, mas eu vou quebrar com a picareta, ela vai quebrar com a mão e não vai dropar. E o que ela pode fazer daí? Vou explicar pra vocês. Ela vai ter 13 carvões, 1 peca de carne podre que é comida e meramente ilustrativo. E aí ela pode fazer o seguinte, ela pode quebrar a cama e ela pode tentar colocar aqui. Ó, tá ficando de noite, é a hora perfeita. Calma aí. Deixa eu até fazer uma saída. Ó, eu vou fazer uma saída aqui, mas a pessoa não vai ter essa saída. É só pra poder arrumar os problemas pra vocês, entendeu? Ó, tá de noite, a pessoa já vai poder dormir. Ela vai colocar a cama dela aqui, você não pode dormir agora, a cama está longe demais. Então se a pessoa achar que é só isso pra passar o problema, ela não vai conseguir. Pra passar, é um pouquinho mais complexo. Olha que legal. A pessoa vai tá aqui, olha, ela vai pegar a cama dela, vai pegar os carvões, ela vai fazer um bloco de carvão, a cama e a crafting table. Ela vai colocar a crafting table, o bloco de carvão e a cama. Aí agora ela consegue. E esse é o único jeito de escapar daqui. Tá, é muito maneiro e muito diferente, né? Vamos ver se o Apu quer jogar com a gente isso, vai ser legal. Bom, o Apu entrou, eu chamei ele pra entrar, então vamos lá falar com ele. Olha, eu quero deixar bem claro aqui que você me chamou de... Mano, eu tava dormindo, você me acordou pra vir aqui no servidor. Eu não acredito que você fez isso, LG. Apu, tira essa armadura aí que vai valer a pena. Aliás, você tem um baú, Apu? Um baú? Eu tenho muitos, mas estão lá em cima, velho. Pra quê que você quer? Vamos pegar um baúzinho aqui então na sua casa, rapidinho? Não, vem cá, coloca aqui, aqui em cima no meu guindaste. Ah, perfeito então. Apu, você tá com fome? Não mais. Tá, agora guarda tudo, fica sem nada, literalmente vazio. Totalmente vazio. Medo, medo. Deixando logo de cara, você viu um cubo de obsidian. Eu vou te prender lá, mas eu acho que você vai sair, tá bom? Por que que eu aceitaria? Confia. Tá, você tá sem nada no inventário? Nada mesmo? Sem nada, 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 nada. Jura de verdade? Só com o manto do Timão, Fih, só com o manto, só com o manto. Eu não vou responder. Tá, seguinte, Apu, ó, eu te acordei por um único motivinho. Eu vou deixar até você dar uma mini olhada, não é pra você dar uma pedronálise não, hein? Ó, é pra você fingir que esse lago de obsidian tá em tudo, tá bom? Mas é que é o maior trabalheiro pegar, pegar lava. Eu vou combinar. Como assim? Não entendi. É pra fingir que tem lava em todos os lados? É simbólico, entendeu? Porque é muito trabalhoso pegar lava, mas tanto faz. Ó, você tem uma cama, uma fornalha, uma crafting table e ali tem uma lanterna. O seu único trabalho vai ser entrar lá e sair. Só tem duas segras. Só entrar lá e sair? Ó, não, ó, tem três segras. Uma, você não pode utilizar outras contas, não pode usar nenhum tipo de auxílio externo. Dois, você não pode quebrar as obsidian porque tem que fingir que elas são bad rock. E três, tem uma lanterna lá dentro. Você não, ela só para iluminar, então você finge que ela não existe. É só isso a regra. Tá, tá. E esse bloco diamante, o que ele significa? Então, a pô, teoricamente é um desafio simples, né? Você tem poucos blocos ali e você tem que sair de lá sem morrer. Simples, simples. Pera aí, eu posso quebrar com a mão o bloco de abate? Ó, se você quiser, você pode quebrar fornalha, que tem tempo, a cama. O único que eu não posso quebrar é obsidian. Obsidian e a lanterna. É obsidian e lanterna que você não pode encostar lá. O resto, tudo é teu, vai de você. Tudo que tá lá é seu, tá bom? Seu, depois você devolve se sobrar, tá? Tá, agora é o seguinte. Vou te dar duas propostas, olha aqui pra mim. E é sério, tá bom? É sério, de verdade mesmo. Uma, você me paga cinco diamantes e se você conseguir, é teu. Ou você me dá dez reais no Pix e se você conseguir, eu te devolvo vintão. Ao que você quiser, qual que tu prefere? Que diamante ou que é dinheiro da vida real? Mano, apesar de eu querer muito dinheiro na vida, a vida real, eu tô precisando de fazer uma armadura. Então eu vou tentar o diamante, mano, porque vai me ajudar muito esse bloco. Tá, você quer começar já? Calma aí, deixa eu dar uma avaliada aqui. Tá bom, podemos, podemos. Tá, ó, então agora é exatamente meio dia da vida real. Você vai ter até meio dia e quinze, tá bom? Depois disso, se você não conseguiu, azar o teu. Pra sair. É, basicamente, pode entrar. Você não pode quebrar obsidian. E a porra, de preferência, valendo, tá? De preferência, vai contando o que você tá pensando e tudo mais. Mas acho que vai ser bem interessante. Tá, calma aí. Eu tô vendo aqui. Primeiramente, eu vou ver o que eu tenho à minha disposição. Eu tenho uma crafting table, uma cama, uma fornalha que eu não posso quebrar. A grade de ferro que eu posso quebrar, né? Você pode quebrar a grade de ferro. É uma escolha totalmente sua. Tá, eu acho que eu vou começar quebrando a barra de ferro, porque não tem muita coisa pra mim auxiliar aqui. É, realmente, né? Cara, eu vou fazer um buraco aqui atrás, mas só pode espionar, tá bom? Você não pode passar por ele, tá bom? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Eu permito. É que eu tô tão intrigado que eu quero ver o que você vai fazer, tá ligado? Tem carvão, carne podre que não queima. É que você fica muito tempo aqui, né? Você sabe o que eu tô me sentindo? Sabe aqueles joguinhos de celular que é tipo o escape da sala? Eu tô me sentindo jogando isso, velho. Não, mas exatamente essa é a ideia. Tá, então deixa eu ver se entendi. Você quebrou a cama, crafting table e a grade. A grade nem dropou, né? Você percebeu, né? Percebi, cara. Calma aí. Não, pera. Calma. Já foi um minuto. Eu tenho quanto tempo? Até que hora? Você tem até meio dia e quinze da vida real. Meio dia e quinze da vida real. Calma, mano. Deixa eu vir aqui meio de fora. Eu acho... Ó, é o que eu tô pensando aqui. O que eu tô pensando? Eu tenho que achar alguma forma de me abaixar aqui e passar nesse meio bloco. O problema é como? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Não, com certeza é, mano. Calma aí. Talvez eu tenha que colocar aqui. Calma. Acho que eu tô chegando em algum lugar, LG. Calma aí. Calma. Que isso? Calma aí, ó. Calma. Não julga, não. Cara. Eu tinha uma foto disso. Não, sai daqui. Calma, 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 calma. Mano, tem que ter... Calma aí. Tem alguma coisa a ver com isso aqui sim, LG. Eu tô sentindo. Calma. Pressentimento. Tá. Ah, só um comentário. Vamos dizer que, sei lá. Vamos fingir, tá bom? Que, sei lá, por exemplo... A carne podre é uma coisa necessária pra você passar. Se você dropar lá na lava, meio que tu perder. Azar, tá bom? Não, 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 não. De boa, de boa, de boa. Tá, mediei dois, tá? Para de me acelerar, ó. Tem alguma coisa. Calma. Pensar. Hummm. Hummm. Ele tá ficando de noite. Será que ele vai perceber que a noite é o único momento que ele pode escapar? Joga Minecraft há muitos anos, rapaz. Você tem que saber. Cara, João. Ele adicionaram há pouco tempo a função de me abaixar, mano. Calma. Tem que fazer alguma forma de forçar o meu personagem a se abaixar. É, é. Eu acho que eu vou perder a minha cama, LG. Tá dizendo que a minha cama tá obstruída. Não sei, cara. Ah, dá pra devolver a cama? Eu coloquei ela sem querer. Não funciona assim, rapaz. Oh, colher de chá, hein? Não tem como. Só porque eu me diverti muito, eu vou pegar outra cama. Calma aí. Mas o tempo tá contando, tá? Tá, não tem problema não, mas não demora. Coloquei ela aqui exatamente onde veio. Vai pra lá, aqui ó. Exatamente onde veio, então finge que não aconteceu nada. Tá, não aconteceu nada. Tem que colocar a cama aqui. Hum, mas não entendi. Você acha que deixar de dia vai fazer ficar mais fácil? Não, eu tô achando que se eu levantar da cama na janela, tem chance de meu personagem ir pra fora, entendeu? Hummm, interessante, interessante. Gosto do seu modo de pensar. Não, quase, quase. Eu acho que eu vou conseguir, calma. Calma. Tá. Aí você conseguiu chegar uma lógica boa, mas não sei se você vai pensar até o final dela. Calma. Para de ir, gente. É maldade, mano. Não, calma, calma, calma. Eu sei que eu tô fazendo errado. Eu sei que eu tô fazendo errado. Olha, se liga. Chegou algo, chegou algo. Cheguei algo, cheguei algo. Calma, eu tenho que colocar isso aqui aqui. Deitar, levantar, levantar. Não, não. Calma, calma. Não criamos cânico. Calma, você vai conseguir, Apu, eu acho. Você acha que eu vou conseguir? Você confia? Não. Calma, aqui abaixado. Mano, é muito difícil, cara. Não dá, mano. Responde da humilda. Você tá fazendo isso pro seu atendimento ou você realmente não tá conseguindo? Não, eu realmente tô tentando. Juro pra você, velho. Você acha engraçado ficar zoando os outros, né, ô? Apu, use o seu cérebro. Use tudo que você tem a seu favor. Tudo tem seu motivo, Apu. Você acha que ia colocar alguma coisa à toa aí? Mano, carne podre não faz nada, velho. Apu está pensando. Apu está pensando. Eu vou quebrar essa fornalha. Essa fornalha não tem utilidade aqui dentro. Vai dropar, sim. Vai dropar, sim. Vai lá, vai lá. Não, não é pra ela dropar. Ela não tem utilidade. Ela não tem utilidade. Você não ia colocar isso aqui, talvez, por nada. Não tem nada, LG. Não tem nada. Tem sim. Você só não viu ainda, pô. Cara, tá debaixo do teu nariz. Tu nunca vai se tocar, eu acho. Bem que você não tem nariz, né? Treze. Não dá pra fazer nada. Mano, não vale sair aqui não, né? Não, essa aqui você não pode. Ah, tá. Só porque vai que, né? Aqui você tem que fingir que tem uma parede e daí que eu quero observar, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Você se esmou com isso, você se esmou com isso, né? Cara, eu acho que aqui, mano, não tem como ser outro lugar, cara. Ó, realmente, a única saída que eu consigo ver é essa janela aqui, né? É, a única é a única saída óbvia, não? A única saída óbvia. Tem que dar um jeito de ficar abaixado. Abaixado. Talvez. Como tu pretende quebrar esse bloco de carbono caso você precise dele? Então, é que eu acho que agora eu não preciso mais dele. Tu acha que tu conseguiu? Tu acha que você chegou no seu ápice? Não, eu não cheguei, mas eu não tenho outra opção. Para, eu não consigo me abaixar, mano. Eu vou quebrar essa barra, eu vou quebrar essa barra. Oh, pô, tá entrando em coma, gente. Mano, eu consigo, velho. Oh, pô, você tá ligado que se ficar de dia, você não vai conseguir mais utilizar a cama, né? Mas não vai ficar de dia, não vai ficar de dia. São dez minutos, são dez minutos de noite, velho. Não é possível. Quebra. Quebrou. Eu não consigo descer na janela, velho. Calma aí, calma aí. Tem que tomar o ápito, começando a correr perigo. Defende aí, Eligi. Tentando. Deixa eu quebrar primeiro essa grade inteira. Vai quebrar todas as grades agora? Vou, vou quebrar todas as grades agora. Quebra, 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 quebra. Me explica, o que você tá pensando? O que você tá pensando? Ó, eu tô pensando que eu deve ter algum tipo de bug para atravessar a parede. Meu Deus, essa barra é inquebrável. O quê? Vou botar a cama aqui onde tava o bagulho. Não, não, não. Hum, e se a cama tiver aqui, eu levanto pra cá. Ah, mas daí você cairia na lava, né? Você não acha? Não, 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 não. Não? Tem um plano, então. Tá. Calma. Não ri, não, velho. Maldade. Não dá. Não dá. Mano, eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com a janela. Mas o problema é que eu não consigo ficar bugado. Você quer sacrificar um minuto do seu tempo para ganhar uma dica? Não. Não, tá bom. Nossa, ó, você tem seis minutos ainda, hein? Eu não quero ganhar uma dica, porque vai que eu fiz alguma coisa que eu não podia. Eu não quero saber isso. Tá bom, tá bom. Peraí. Não, a cama tá muito longe. Nossa, e agora? E como que você pega ela de volta porque ela tá tão longe? LG, não tem como. LG, não tem como. Não dá mais. Você declara desistência? Mano, calma, deixa eu pensar aqui. Tá bom, é contigo. Ele cismou, ele cismou. Você tá muito revoltado, né? Eu não consigo. Não tem como, LG. Não dá, não dá, não dá. Não tem como, velho. Não dá. Resistência? A não ser que eu tivesse que colocar um bloco de carvão, um bloco pra frente. Como assim? Ó, faz o seguinte. Eu perdi, mas me dá a cama aqui. Tá bom, mas vamos ver se tá tentando, vai. Vou tentar fazer uma coisa. Opa, calma aí que foi errado aqui. Tá. Boa, você achou uma das maneiras de escapar. Pena que a gente tinha perdido. Ah, mas porque eu declarei desistência. Mas aí, consegui, hein? Declarou desistência porque tu perdeu duas vezes. Ah, pô, devolvi a cama. Não, mas maneiro. Ó, esse é uma das maneiras extra de passar. Eu vou te mostrar a maneira normal de passar. Ok. Tá, beleza. Nossa, eu me senti um gênio agora. Pena que já acabou meu tempo, né? É, mais ou menos, né? A maneira correta de passar, vamos fingir que tem a fornalha aqui. É você pegar, fazer os carvão bonitinho e fazer exatamente isso aqui, olha. E desse clica na cama. Mas eu quase acertei, quase foi, pô. Eu usei um artifício um pouquinho diferente, mas deu certo. Tu conseguiu dar um jeito depois de ter dado problema. Mas aí, o que você achou, Apu? Cara, eu achei muito top, mano. Me diverti muito. Achei muito parecido com aqueles minigames de escape run que eu tinha comentado com você. Cara, muito da hora. Muito da hora mesmo. Cara, tu acha que eu devia fazer mais, mano? De verdade mesmo? Cara, eu acho muito que você deveria fazer mais. Vem cá, que eu tenho que pagar a minha dívida. Nossa, eu tenho que ter uma postura fixe. Eu queria que fosse o Pix, mas tudo certo. Mas foi maneiro, né? Valeu a experiência, vai. Mano, valeu demais. Eu curti muito. Inclusive, se tu fizer mais dessas aí, não hesite em me chamar, hein? Que da próxima vez, eu não vou falhar. Não, relaxa. Eu tenho mais uma ideia, só que eu acho que é um pouquinho mais fácil. Porém, eu vou te chamar daí. Demorou, demorou. Valeu. É nóis. E, bom, mano. Ficou bem da hora esse desafio. Tanto que, se você olhar ali, ó. Até tirei ele já, ó. Pô, me ajudou a tirar. Já, já eu arrumo o terreno. Deixo bonito que não tava antes. Porém, eu vi aqui. E esse vídeo já tá gigante. Então, se vocês querem que eu faça outros prisões, outros desafios e outros enigmas pros outros participantes, comentem aí no vídeo, que é muito importante. Deixa o gostei e se inscreve no canal. E eu vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Obrigado por assistir. Tchau. Tchau.